O livro Desafio do Amor Próprio surgiu da interatividade na internet. Mas será que a tecnologia substituiu o impresso? Ou ferramentas como este guia amoroso mostram o quanto a literatura impressa também pode ser interativa? Nessa época que a gente vive, eu acho que cada vez mais a gente tem cobranças, tem padrões e eu acho que esse livro chegou para falar, para quebrar tudo isso e a gente se aceitar, se amar da maneira que a gente é e cada vez mais tentar buscar a nossa melhor versão. A gente vive numa sociedade que nos impõe tantos padrões estéticos que eu acho que não cabem, não cabem mais e é uma luta que eu falo que é diária para a gente vencer isso e eu acho que o propósito do livro tem bem de encontro a isso. Eu gostei da história de responder as perguntas do livro todo dia, de interagir porque eu acho que tem que ser um trabalho interno, tem que começar de dentro para a gente para fora. Literatura funciona como uma forma de autoconhecimento, né? Te dá ferramentas para você se autoconhecer. Então isso que é importante. É importante resgatar a literatura, porque está cada vez mais esquecida, né? No meio do mundo do Instagram, era digital e a gente esquece de ler porque o ler é diferente de você estar rodando uma mídia que está ali com mil informações quando você lê, se concentra. Eu acho que a literatura tem que voltar com mais força para a nossa vida. E para você que acha que o livro de papel ou a literatura estão ultrapassados, o desafio do amor próprio e o público em busca desse conhecimento mostram o contrário. O livro é um livro que não vai ser online, porque você precisa realmente praticar o seu amor próprio. Então as pessoas vão ter que ter o livro na mão, com um lapizinho, até dou um lápis para que as pessoas pratiquem. Mas eu acho que a gente saiu um pouco dessa coisa da leitura e eu acho que eu fiz um livro um pouco mais prático pensando um pouco mais nisso. Você tem leitura, mas eu acho que você tem mais interatividade. Eu quis linkar essas duas coisas que eu acho que podem andar muito juntas e pode atrair novamente esse público virtual para o manual e para o escrito. Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão.